A Jaqueline foi fazer ali não sei o que porque não mostrou, as câmeras estavam todas em outros lugares, foi meio que dar um susto na Nádia, algo do tipo, bem próximo do ouvido da Nádia aparece, e a produção até chamou a atenção e dessa vez normalmente eles cortam o áudio quando vão chamar a atenção de alguma coisa, mas dessa vez até vazou e a gente vai escutar, vai ver escutar aqui, vamos lá. O que você fala? Atenção, tomem cuidado com aproximações físicas. Vocês viram né gente, que ela fez comigo. Gente, pega essa cena e bota pro ar, por favor. Ela quase me bateu aqui. Ela quase me bateu. Olha lá. Bota essa cena gente, bota essa cena. Cara, a Nádia é impressionante, cara, gente do céu, como que existe pessoa assim né cara, chega a ser bizarro, bizarro, existir pessoa desse grau, porque assim, a Jaqueline foi ali pra, elas tão tretando há um tempo ali já né, aí a Jaqueline foi lá, vocês viram, ela mostrou ali como ela fez né, assim. Só um sustinho né, deu uma gritadinha ali, bum, não sei o que e tal, e a Nádia falou, nossa ela quase me aparece. Tudo, é aquele tipo de pessoa que aumenta todas as histórias possíveis né, o cara que fala que pegou um peixe lá de 40 quilos, vai ver o peixe tinha 4 quilos, entende? É mais ou menos isso, mas é um nível assustador, porque a Nádia, ela realmente inventa as coisas demais. Ela passa do limite, passa do ponto né, a pessoa ali chegou e falou, não, o que que ela fez? Não, quase me bateu, sendo que não foi isso né, não tem as imagens, mas já dá pra saber que não foi isso que aconteceu né. Vindo da Nádia a gente já espera qualquer coisa, inclusive vocês estão comentando ó, como ela é insuportável, Nádia fora, a Nádia é um personagem, foi ótimo, achei que foi pouco, já já essa Nádia some, enfim, a galera já tá tendo uma opinião parecida.